Estamos juntos, o agronócio está aqui para dar mais uma dica para você, piscicultor. Estamos aqui no Piauí com o Walter Venite, que vai limpar os tanques para peixe. A gente vai secar aqui e dar uma lavada nas caixas, para ficar com um aspecto mais bom. Então a ideia é deixar uma aparência bonita para o cliente que chegar e escolher seu cliente. Exatamente. Está sempre a água limpinha, ver o peixe bonitinho dentro da água. É chamativo para o cliente. Legal. E Walter, tem um dia aqui que você também não joga água fora, reutiliza a água aqui para jogar as plantas e tudo. Olha a dica aí, não joga água fora, você reutiliza para regar as plantas. É, a água as plantas e o restante a gente esvazia com a... Com a bomba, Walter. Com a motobomba. Aí ela joga por aí e já molha também o resto das plantinhas. Molha o resto das plantas e tudo. Posso acompanhar seu trabalho aqui? Na hora, Bruno. Então beleza, vamos lá. Que tipo de bomba é essa, Walter? Motobomba. Motobomba? É. E ela funciona o que? Ela funciona a gasolina ou a gente? Ela funciona a gasolina, é um motorzinho 200, né? Aí ela tem um óleozinho separado, diferente da roçadeira, né? Que é misturado. E ela, a gasolina usa muito de sacra para fazer irrigação de franjil, pegar água do rio, essas coisas assim, né? E não usa também para esvaziar, assim, o tanque escavado, né? Igual no meu caso lá, tem alguns tanques. Aí eu, quando eu quero tirar os peixes, quando eu faço a troca, então eu uso ela para tirar pelo menos uns 50% da água, que já está um pouco ruim, né? Para completar com água boa, para ter uma qualidade boa na água. Legal, Walter. Aqui é só para tirar o lodo mesmo. Normal também a água criar um lodo. E aí, junta com as peixes dos peixes, ela vai colando na caixa e vai ficando esse aspecto verdeado. E eu agora vou dar uma ajuda pro meu primo. O pai já estava ajudando aqui. Vamos trabalhar juntos. E, Walter, quando você põe o peixe aí, você alimenta ele aí também ou não? Você traz ele já alimentado aí, é só para vender? Não, aqui é só mesmo para... Para venda. Para venda. Você não alimenta ele aí? Como diariamente você está pegando um peixe ou dois, ou às vezes o cliente troca. Ah, eu quero aquele ali, eu quero aquele mais pequeno, eu quero aquele maior. Então o peixe ele fica estressado, sabe? E, Walter, conta para nós. Você tem assim, você diferencia peixe um do outro ou você põe junto? Tipo o tambaqui quanto as outras espécies que você vende? Então, eu comecei só com o tambaqui. Agora eu tenho o tambaqui e esse panga, né? Aquele ali que vocês viram. E eu vou ficar com esses dois, tanto para me vender aqui, como para revenda. O meu objetivo é ter para revenda os dois. Certo. E você coloca junto no mesmo... Aí eu estou separando, coloco o tambaqui em uma e o panga no outro. Por que você faz isso? Para o cliente chegar, eu quero só tambaqui, eu quero só panga, aí a gente já está mais prático. E a logística é mais fácil então? É, e quando não tem aqui eu vou pegar no açudezinho ali que você viu. Tá certo. E aquele ali também eu não alimento ali. Quando eu mexo eu já não alimento mais. Mas quando... Você traz o açude lá e só joga ali, não alimenta mais. É, também não. E quando eu começar a mexer lá também eles não vão comer mais. Aí então... É só para não faltar peixe aqui mesmo. Para ficar mais pertinho e mais fácil, né? Legal, então vamos dar uma olhada nessa limpeza do botinho como ficou. Finalizando aqui... Tchau! 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 Tchau!